Há muito tempo o município do Sambizanga foi considerado um dos mais perigosos da cidade capital. A TV Bela está no GAMEC para acompanhar a apresentação do projeto proposto pela administração do Sambizanga que visa o combate à criminalidade. Hoje nós vamos ter a oportunidade de apresentar o programa de combate e prevenção à criminalidade no Sambizanga, tendo em conta os números que V. Ex. têm estado a relatar relativamente à criminalidade. No âmbito da luta contra a criminalidade no Sambizanga, a administração do mesmo município promoveu uma conferência de imprensa onde foram apresentadas medidas que serão usadas para erradicar este fenómeno. Nós no Sambizanga, o programa de combate à criminalidade obedeceu a cinco fases. A primeira fase foi a fase da consciencialização e da moralização da sociedade. Aqui nós estabelecemos um conjunto de diálogo com os pais encarregados de educação, com grupos de marginais. Em determinadas localidades a polícia tinha dificuldade de entrar, mas nós entrávamos. Mobilizamos a sociedade sob o perigo que representava ser bandido. Para o administrador Tomás Bicas, combater esta prática não basta apenas a intervenção da Polícia Nacional, pois até a própria comunidade deva ajudar. Só com a polícia não era possível resolvermos o problema da criminalidade. Aliás, como nós dissemos, nós estávamos a entregar a responsabilidade do combate à prevenção da criminalidade única e exclusivamente à polícia. Ou seja, cada ator social exonerava-se da sua responsabilidade neste processo e entregava tudo à polícia. Segundo Tomás Bicas, a administração vai reconstruir as infraestruturas vandalizadas pelos marginais para depois reintegrá-los nos mesmos locais. Aqui no Sambizanga, em prol ao combate da criminalidade, as Brigadas Solidárias trabalham em parceria com a Polícia Nacional para manter a tranquilidade pública. Aceitamos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.